de todo o Brasil, trilha o apito, vai conduzindo agora a equipe do Barcelona, bateu, grande defesa do Paulo Carlinho bateu de longo, pisou na gorduzinha agora, chutou de longa distância, grande defesa grande defesa do Paulo, a bola com o Isaac, opa, o Juizão disse que não foi nada, agora chegou agora vai pegar o Palmeira, agora bateu, 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 grande defesa do Carlinho bateu, Isaac bateu, procurou, sai o Bunga, agora vai, agora vai, agora vai pegar o Fabinho, Fabinho chegou grande defesa do Fabinho, grande defesa, que gigante o Fabinho no futsal agora vai bater, jogou o Fabinho, vou mandar um alô para minha amiga Jaqueline que está aqui presente, agora bateu, bateu o Carlinho, grande defesa do Paulo, bateu no goleirão Paulo, Paulo agora jogou no pivô, pivô agora jogou para o Carlinho, Carlinho agora chegou Paulo, e a bola agarra, Paulo pivô, que é Bruno, Bruno jogou, jogou lá na esquerda para Romaro, Romaro rápido para soltar o foguete, bateu, 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 grande defesa do Fabinho, grande, um monstro, Fabinho, agora voltou, voltou, Thiago voltou, para a zona de perigo de novo, opa, bateu, grande defesa do goleirão Paulo bateu, bateu, agora rebateu para Romaro, Romaro, bateu, na rede A vereadora Morena, grande vereadora, manda um alô também com o Bruno, Bruno também pisou nela, tirou o terceiro lado da bola, jogou para Romaro, Romaro bateu, de longa defesa, bateu, grande defesa do goleiro Faguinho, goleiro Faguinho, zona de perigo de novo, agora jogou, jogou para Isaac, Isaac foi, tirou, botou lá na zona de conforto, mas a bola foi no peito de um goleiro de novo de Bruno, Bruno tirou, grande jogador Bruno agora, agora deu de graça, agora vai acontecer, bateu, está na rede, gol do PSG, moradores aí da comunidade, Rabo, Rabo da Ego, um alô para todo mundo aí, chegou, grande defesa do goleirão Faguinho, goleirão Faguinho agora chegou, chegou de novo agora, todo mundo do Morro do Jatinho, da comunidade do Jatinho, agora chegou, chegou, bateu, chegou, chegou, Panahegui, gol do PSG Tchá, 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 camisa de número 11 Vai conduzir, vai bater, Longo de Santos, bateu, bateu, grande defesa do Faguinho, é Agora vai conduzindo agora de novo, agora vai para o Solana, para pela direita agora, mandar um alô também para o meu grande amigo Delon, do Açor, do Buriti, grande cidadão, procura de novo, vai bater de Longo de Santos, bateu, grande defesa do Faguinho, do PSG, a bola foi dada reversão para a equipe do Barcelona, bateu, 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 grande goleiro do Paulo, bateu, bateu, não, para fora, do Leirão Paulo, fez duas boas, puxou para lá, puxou para cá, jogou com o Bruno de Tchicantão, Bruno de Tchicantão, voltou para o Juno Palmeirinha, Juno Palmeirinha, Juno Palmeirinha, Fintou para aqui, Fintou para lá, levou agora, chegou Natan, agora jogou com o Bruno, tirou no pezinho, agora vai bater, bateu, grande defesa, grande defesa do goleiro Faguinho, agora jogou com o Natan, Natan agora com o Carlinho, Carlinho vai bater, vai bater de longa distância, levou, levou o Carlinho, bateu, grande defesa do Paulo, Paulo também, grande goleiro, grande goleiro, Faguinho, Faguinho chama seus companheiros, fez um lançamento, procurou, procurou, Carlinho, Carlinho bateu, para fora, tiro, jogou com o Marconi, Marconi agora vai com o Isaac, Isaac bateu, de longa distância, bateu, bateu, grande milagre do Paulo de novo, Paulo, vai conduzir de novo agora para a equipe do PSGA, fez um lançamento agora para a bunda, bateu, 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 bateu lá no ala Carlinho, jogou para o pivô, Carlinho, Carlinho chama, chama seus companheiros de novo, agora vai levando com a perna esquerda agora não achou ninguém, mas vai bater, bateu, Carlinho bateu, para fora, é o escanteio que favorece aí, o Isaac, o Isaac vai perder a bola, perdeu, perdeu de novo o Isaac agora, não sei o Tati, o Tati não procurou, agora achou, achou de um do Ticatão, bateu, tá na rede, gol da equipe do PSG, grum, 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 grum no camisa de número 3, é desfavorável, o juiz deu reversão agora com o Thiago, Thiago vai procurando agora, procurou, procurou com o João Palmeirinho, João Palmeirinho bateu, grande defesa do goleiro Faguinho, agora se perder aí é perigo, chegou o Thiago, bateu, bateu com o João Palmeirinho, agora vai bater com o bunda, bunda desequilibrado, bateu para fora, nessa equipe do Barcelona, agora vai com o goleirão, agora com o Carlinho, Carlinho vai conduzindo, não lançou ninguém, agora bateu, grande defesa do Paulo, grande defesa do Paulo, aos 20 minutos, vai conduzindo, chamou o Natan, agora vai chutar, chutou, chutou, grande defesa do Faguinho de novo, agora vai conduzindo a equipe do PSG de novo com o João Palmeirinho, levou para a linha de fundo, agora bateu, bateu, prensado, o juizão disse que foi, bola, agora sobou com o Carlinho, Carlinho agora vai, opa, bateu, está na rede, gol do Barcelona, um para cá é de 3 a 2 para a equipe do PSG do jogo, e um para cá é de 3 a 2, vai para o Barcelona agora, bateu, grande defesa do Paulo, o Marcona é outro, tocou, tocou, no vazio, chutou para o João Palmeirinho, o João Palmeirinho ameaçou de chutar, não chutou, procurou de novo, procurou, bateu, bateu para fora, bateu para fora, Fim de papo, fecha-se as cortinas, termina o espetáculo aqui no ginásio de Buriti do Monte, e a equipe do PSG se sagou campeão da 3ª Copa Buriti de Futsal, muito bem meus amigos, a equipe do PSG se sagou campeão da 3ª Copa Buriti de Futsal, muito bem meus amigos, a equipe do PSG se sagou campeão da 3ª Copa Buriti de Futsal,